Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Tímbola. Nós vamos fazer uma aulinha bem legal aqui, tá? Queria ensinar alguns macetes pra vocês. O primeiro deles é o seguinte, tá? Tem que carregar aqui, vamos esperar carregar isso aqui. Primeira coisa, nós vamos fazer um painel ripado, tá? Quero dar uma dica aqui pra vocês bem legal de painel ripado, tá? Então, eu vou fazer aqui uma extrusão, tá? Vou fazer ela aqui. Uma dica que eu dou aqui também é você sempre ditar as unidades, né? Vem aqui em gerenciar. Eu gosto de trabalhar com metros. Então, eu transformo aqui de metros duas casas depois da vírgula, tá? Eu vou botar aqui uma chapa de 18, tá? Ela seria, bom, até uma de 25, mas tudo bem. Eu vou botar aqui dois metros só, tá? Olha só, bem simples, certo? Olha que bacana. Nós vamos clicar aqui, eu vou botar uns dois metros também, tá? Dois metros aqui. Ó, normal. Vou botar aqui um para 10, né? Para a gente visualizar legal. Galera, como é que eu faço o ripado, né? Eu faço assim, vou mostrar aqui para vocês. O que eu faço o ripado, eu faço atrás, né? E depois eu venho aqui com a extrusão, né? Ó, vou definir o plano bem certinho na frente aqui, ó. Tá? Selecionei o plano. E daí nós vamos colocar. Aqui o ripado, você delimita, né? O quanto você quer deixar. Eu gosto de deixar aqui, geralmente, os padrões das chapas, ó. E deixar, por exemplo... Aqui a gente pode até deixar igual, né? Tipo, 0720, sabe? Intercalar igual. Eu gosto de deixar esses espaçamentos iguais. A gente pode marcar aqui o múltiplo, tá? E colocando, ó. E aplicando aqui. Beleza? Ó, continuamente. Vou dar uma dica melhor ainda para vocês, ó. Vocês podem selecionar tudo aqui. E dar um copiar de novo, ó. Aí vai dar uma acelerada legal, tá? Aqui só tem mais um, provavelmente. Olha lá. Bem fácil, né? Até intuitivo. Beleza? Então, vou finalizar, tá? Beleza? Ó, finalizar. Vou selecionar ele, né? Desbloquear aqui. E vou colocar aqui, ó. Desse jeito aqui. Tá? Beleza? Legal, né? Vou deixar aqui, ó. 38 milímetros e tal. Dá uma dica aqui legal ainda. Vou criar aqui o material de madeira. Vou abrir aqui. Tá? Ó, madeira. Tá certo? Vou lá em aparência. Lembra desse substituir de recurso? Então, a gente vai fazer isso, né? Ó, vou abrir aqui a biblioteca de aparência. Eu vou pegar aqui madeira. E vou botar esse bétula, tá? Vou botar aqui. Vou aplicar. Beleza. Legal, né? Então, ó. Até pra vocês entenderem aqui, ó. Vou aplicar o mesmo material. Beleza? Olha lá. Que bacana que ele fica. Tá? Ó, fica legal, né? Bem bacana. Com relevo e tal. Bem realista. Dá uma dica pra vocês. Eu tô utilizando muito esse recurso aqui, tá? De trabalhar com outro material no fundo. Por exemplo. Por exemplo, assim. Botar aqui um preto. Fica muito legal. E olha que diferente que fica, tá? Então, bem bacana. Ah, Felipe. Eu quero rotacionar isso tudo, né? Eu fiz ele quadrado. Então, eu posso aqui botar 90 graus. Por exemplo. O repado vai ficar horizontal, tá? Só pra vocês terem uma noção aqui do que a gente pode fazer. Tá? Bônus. Que eu vou falar aqui. Geralmente, pessoal. A gente usa isso aqui até em coisas comerciais e tal. E eu quero dar uma dica aqui pra vocês. Pra quem gosta de trabalhar com logomarca. Tá? Trabalha com logomarca. Olha só. Vem aqui em inserir, tá? Vou fazer isso com a minha logo, tá? Fazer isso com a minha logomarca. Vamos ver que ela tá aqui nos meus materiais. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Materiais comerciais do escritório. Qualquer lugar onde tiver a minha logo aqui, tá? Então, ó. Vou inserir ela aqui. Tá? Eu não vou fazer meu nome. Eu vou fazer só o símbolo. Ó a dica que eu vou dar pra vocês aqui. Tá? Minha dica é o seguinte. Vou pegar aqui, ó. Criar. Extrusão. Tá? E eu vou desenhar em cima da extrusão, ó. Em cima da extrusão. Vou dar um TL. Tá? Ó. Em cima da extrusão. Eu vou desenhar toda a logomarca. Tá? E isso aqui leva um tempinho, tá? Então, só pra avisar quem... Quem tem pressa vai ter que ter um pouco de paciência. Porque aí demora um pouquinho. Normal. Tá? O legal é que ela é toda simétrica. Né? Então, por exemplo, aqui... É... Até... Me parece que é reto aqui, né? Eu acho que eu meio que vacilei lá. E a minha própria logo. Olha que legal a minha logo, galera. Não fui eu que fiz, tá? Contratei uma empresa pra fazer. Bem legal. E eu sei que teve alunos meus de Revit que, inclusive, contrataram a mesma agência, viu? Eu tô ligado. Quem tiver aqui... Parabéns pra vocês. Tá certo? Quando é bom, tem que aproveitar. Vou colocar o arquinho aqui. Ele deixou bem óbvio que é aqui, né? Ó. Nossa, que estranha essa parte dessa marca. Mas tudo bem. Quando você começa a trabalhar com os detalhes, né? E aí, eu não tô cuidando 100% aqui, tá? Não tô sendo perfeccionista, não. Olha lá. Tô fazendo de um lado, porque depois eu vou espelhar. Tá? Então, aqui eu acho que eu até vou fazer inteiro pra ter um midpoint aqui. Legal. Agora eu vou selecionar tudo, ó. Vai devagar. Vou tirar aqui. Também vou dar um DM, tá? Olha lá, ó. Beleza? Vou ver se vai finalizar. Finalizou, né? Então... Ah! Olha lá o errinho, ó. Não fiz embaixo, né? Fiz esse círculo aqui. Acho que tá pouco até maior aí. Estou aí. Agora sim. Tá. Beleza, né? Só que tu percebe que tá pequeno aqui em relação ao painel, né? Ó. Dá a dica aqui pra vocês. Comando DE. Vou pegar linhas aqui, ó. Por exemplo, eu quero que centralize aqui. Sabe? Tem um padrão que eu criei. Sei lá. Ó. Vou colocar aqui, ó. Nessa parte e tal. E aqui vai delimitar, ó. Tá? Então, ó. Edita. Ó, galera. É bem importante tudo que eu tô ensinando aqui pra vocês. Porque isso aqui ninguém ensina. Tá? Vocês podem fazer isso com qualquer logomarca. Ó. Comando RE de escala. Ó. Vou clicar aqui. Vou vir aqui, ó. Opa. O RE. Clica. Vamos aumentar. Ah, não. Tem que ser no midpoint. Põe aqui no extremo. Ó. E vou aumentar lá. Tá? Beleza? E lógico, eu vou centralizar. Vou levar isso aqui pra cima, tá? Pra deixar ela mais alta. Então, por exemplo. Aqui, ó. Posso pegar ela, né? E deixá-la aqui mais em cima. Pessoal. Eu não fiz as letras, né? Eu não quis fazer as letras nesse caso aqui. Só por questão de... Porque eu não quis mesmo, tá? Então, ó. Tá um centímetro. Vou trazer pra frente, né? Porque ele tá pra dentro. Aqui, ó. A logo, ó. Trazer. Vou colar aqui pra frente. Beleza? Olha lá. Então, a gente pode fazer a logomarca. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou botar um bronze. Ó. Vai ficar legal demais. Eu vou botar aqui um bronze. Nós vamos lá pro escape. Pra ver como é que ficou essa brincadeira aqui, ó. Bronze e tal. Vamos botar aqui. Substituir. Então, percebe como é bem fácil, né? Colar ali na logo e tal. E você consegue editar bem facinho, né, galera? Então, isso é bem objetivo. Vamos pegar aqui metal. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Pegar um bronze polido. Vamos aplicar. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá no escape como é que ficou? Então, ó. Vou abrir o escape aqui. Dá um minutinho aqui. Olha que legal, galera. Olha que legal que fica aqui. Deixa eu botar o walk mode. Olha que bacana que fica, né? O material. Deixa eu mostrar aqui. Devia ter feito. Não tô acostumado com esse modo de... Esse aqui. Acosto mais desse. Então, aí, um pouquinho mais pra baixo. Só pra gente visualizar mesmo, tá? Então, ó. Modelagem, né? Modelagem aqui. Você consegue ver legal aqui, ó. Como é que ficou. Olha o nível de detalhamento que fica, né? O realce. Se você quiser aqui, ó. Deixar um pouquinho mais grosso, ó. Por exemplo, deixar uns dois e meio aqui. Ó. Vamos dar uma olhada lá como é que fica, ó. Tá vendo? Então, ó. Tem um realce maior, né? Principalmente do metálico, né, galera? Fica muito legal. Eu acho que tem um resultado bem bacana. Eu acho que é isso aí. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal, tá? Todos os dias tem dicas aí de Revit na área de interiores. Pra vocês aplicarem de forma prática, de forma bem objetiva, tá? Com dicas de qualidade, tá? Vou pedir pra vocês compartilharem o canal aí com seus colegas, né? De todas as áreas, galera. Isso fortalece demais o nosso canal. Se você compartilhar isso aqui com os seus colegas, ajuda muito, fortalece. E é bem importante pra nós, tá bom? Então, quem quiser ajudar aí, sempre fortalecendo o canal. Beleza? Esse aqui é o Arquiteto Felipe. Então, é o meu Instagram do meu escritório de arquitetura. Pra quem viu o alô aí que a gente desenvolveu. Então, tem conteúdo aí. Você vai acompanhar a gente na obra. Vai acompanhar imagens de gêneros que a gente faz, né? Tudo que a gente aplica aqui nas aulas. A gente utiliza no escritório, tá bom? Então, aqui também fica a recomendação pra vocês acompanharem a gente na página Felipe Timão Arquitetura lá no Facebook. Tem muita coisa legal também que vocês podem acompanhar a gente lá. Tá certo? Então, bem legal também. Aqui tem o blocos de Revit no Insta, tá? Pessoal, eu trabalho bastante lá no Insta. Assim, ó. Que legal aqui, galera. Aqui tem muita coisa bacana nos stories, nos depoimentos, nas imagens. Muita dica de conteúdo aqui pra você acompanhar. Tá? Tem muito conteúdo. Muito conteúdo legal mesmo que você pode acompanhar. E ter resultados bacanas aqui aplicando o Revit, tá bom? Então, fica a dica também pra vocês aqui acompanharem o Insta Blocos de Revit. Tá? Tem o grupo Revit Interiores Brasil também que eu criei aqui pra gente compartilhar conteúdo. Tá bom? Então, segue aqui. Tem o meu LinkedIn. Fica também a observação aí pra vocês me seguirem aqui no LinkedIn. Tá? E no Twitter também. Tá bom? Então, pra quem quiser me acompanhar nessas redes sociais, tamo junto. Então, galera. Pra quem quiser adquirir os pacotes de materiais, esse aqui é o pacote número 1 de bibliotecas. São mais de 13 mil famílias, tá? Tanto blocos de interno quanto blocos externos. Vocês podem adquirir e enviar o WhatsApp. Tem na descrição aqui do vídeo. Tem um review completo também aqui no canal falando sobre essas famílias. Tanto o pacote número 1 quanto o pacote número 2, tá? Que são mais de 600 famílias, tá? Focadas em interiores. Tem review aqui no canal. E o pacote número 3 com mais de 200 famílias com review no canal também. Tem muita coisa legal que vocês podem adquirir e desenvolver nos projetos, tá bom? Então, tem muita coisa legal mesmo aqui pra vocês aplicarem na prática no Revit de forma muito boa, tá bom? Então, tem um curso também de Revit pra interiores, certo? Que são mais de 43 aulas, 12 horas de aula, divididos em 10 módulos, pra você realmente migrar e aplicar o Revit com alta qualidade, com nível de detalhamento bem alto, tá bom? Então, fica também a dica aqui. Aqui tem o curso de Revit e Enscape, tá? Que é um curso de 13 aulas, 3 horas de aula, tá? Que vocês podem aplicar o Revit no Enscape, tá bom, galera? Então, é conteúdo de sobra aí, de qualidade pra você aplicar, tá? Sempre lembrando, pessoal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui no vídeo que sempre fortalece o nosso canal, tá bom? Todo o conteúdo dele é orgânico, a maioria do intuito desse canal é te dar ferramentas pra você desenvolver bons projetos de Revit na área de interiores, tá bom? Então, eu quero agradecer a participação de vocês. Dá uma olhada aqui no feed, tem muitos vídeos, galera. São bastante vídeos mesmo de qualidade. Tem áreas de modelagem, tem materiais, tem iluminação, tem muita dica prática, tá? Muita dica prática, são coisas... Eu tento sempre pensar no ponto cego, né? O que são dificuldades na maioria dos alunos. Você pode ver reviews dos materiais aqui também, de forma bem prática, tá bom? Então, quero agradecer a participação de vocês. Um abraço e até mais.